Olá, boa tarde pra você que está ligado na programação da Band Santa Catarina. Programa Olhares começando ao vivo pra todo o estado. Receba o nosso abraço, o nosso carinho nesse começo de tarde. Que coisa boa poder contar com a sua companhia. Já vamos logo contar quais são os assuntos que são destaque no programa de hoje. Picolé já é uma delícia. E se é funcional, fica melhor ainda. Uma nutricionista vai falar sobre os benefícios e ensinar uma receita bem fácil. Quer ir trabalhar usando bicicleta, mas acha complicado não ter onde tomar banho? Vamos te mostrar que em Florianópolis já é possível num local que oferece outras vantagens. Começou a nascer essa ideia assim. Conversando, percebendo a necessidade de um de outro, conversando com pessoas fora. A prática do yoga para quem já passou dos 60 anos. Quem faz, garante que os alimentares e na qualidade de vida. Se não fosse o yoga, eu não estaria desfrutando a saúde atual. E a qualidade de vida na terceira idade, ou na melhor idade, como muita gente chama, é o assunto da nossa interatividade de hoje. Então, por favor, mande o WhatsApp com a sua pergunta. É 48 9135 8063. 9135 8063. Nós vamos ter a presença de uma geriatra aqui no estúdio, que vai ter o maior prazer de responder aí a sua pergunta sobre como ter mais qualidade de vida na terceira idade. Para quem passou dos 60, a gente está esperando muito a sua participação. Vai ser uma consulta, né gente? O WhatsApp permite essa proximidade. Então, logo, logo a gente vai estar respondendo essas perguntas. Fique ligado, olhares, está só começando. Gente, o que colégio é uma delícia, né? Se ele for funcional, fazer o bem para o nosso organismo, melhor ainda. A nutricionista Cristoso uniu o chamado útil ao agradável, vamos dizer assim. Tudo bem, Cris? Um prazer ter você aqui. Sim, eu que agradeço o convite. Obrigada. Imagina. Então, vamos falar de picolé. Você já trouxe essas delícias. Eu quero te perguntar sobre os picolés tradicionais, esses que são vendidos no comércio. Qual o grande vilão desses picolés? Então, Mali, o principal vilão desses picolés são os ingredientes que são utilizados no processo de fabricação, que muitas vezes incluem muito corante e muitos açúcares. Então, mesmo aquele famoso picolé de fruta, às vezes esconde uma quantidade muito alta de açúcar, que se for consumida diariamente, prejudica a nossa saúde. E eu conheço um monte de gente, e eu incluída, que a gente acha que está chupando aquele picolé de limão ou de abacaxi, que é mais light. Então, isso não é verdade para a maioria dos picolés industrializados. Então, o ideal é que você sempre leia os ingredientes. E se o primeiro ingrediente da fórmula do picolé for açúcar, quer dizer que ele tem muito mais açúcar do que suco de fruta na preparação. Então, na industrialização acaba acontecendo de ter muito açúcar. Se você observa os ingredientes e o açúcar está lá no final da preparação, quer dizer que tem um pouquinho menos. Mas, mesmo assim, eles podem ter corantes, estabilizantes, além do açúcar, que não fazem bem para a nossa saúde. Como é importante essa questão da leitura do rótulo, essa cultura tem que ser mudada, tem que se criar um hábito, né, Cris? Isso mesmo, porque muitas vezes a gente vai pela embalagem ou porque acredita que tem a fruta ali e quando vai ler não é nada daquilo que você esperava. E eu acredito que a maior parte das pessoas que opta por consumir o picolé de fruta, acha que está fazendo, consumindo uma coisa saudável. Concordas comigo? Concordo. Que acha que, ah, é uma sobremesinha saudável, eu vou fazer ou chupar um picolé de fruta e aí acaba caindo no ímã. É, por ser fruta já tem um apelo. Isso mesmo. Essa é a grande realidade. Mas, então, tem essa alternativa que você cria com bastante maestria, né, essa questão dos alimentos funcionais. Você é uma defensora da alimentação funcional. E conta pra gente, então, o que é o picolé funcional. Então, o segundo passo, depois de você ler os rótulos e escolher marcas que têm menos açúcar, é você passar a produzir os seus picolés em casa. O que é uma atividade legal, até lúdica, pra fazer com as crianças. E quando você consegue fazer ele caseiro, você consegue utilizar os alimentos funcionais nas receitas. Então, esses picolés passam a ter várias finalidades. Por exemplo, se você quer um picolé pra emagrecimento, tem vários chás que auxiliam no emagrecimento e você pode usar nos ingredientes desse picolé. Conta pra gente quais são, Cris. Por exemplo, hoje eu trouxe pra vocês uma receita super fácil de fazer de picolé de milancia, que eu, em vez de utilizar água, eu utilizei o chá de hibiscus. O chá de hibiscus, além de ele ser antioxidante, ele auxilia bastante no emagrecimento por várias de suas funções. Então, eu bati duas fatias de milancia, uma xícara do chá de hibiscus e uma colher de sopa de canela. Então, olha a diferença. Esse é um picolé totalmente sem açúcar, continua sendo doce por causa da presença da milancia. Ele tem uma finalidade terapêutica por causa do uso do chá de hibiscus e da canela, que também ajuda a controlar a nossa glicemia. Então, o picolé é super saudável. São ingredientes que têm uma função pra fazer o bem no nosso organismo, tá aí o nome funcional. E é verdade que tem também, assim, antioxidante, pra tratar celulite. Tem essas receitas? Isso. Quando você tem uma prescrição de alimentos funcionais, você pode usar ele, tanto como ingestão em cápsula, como alimentos na dieta. Então, o que a gente faz aqui é usar esses alimentos funcionais nas receitas. Tendo aí um picolé bem saudável que pode te ajudar pra várias finalidades. Diminuir a pressão, diminuir a glicemia, ajudar a tratar a celulite. São coadjuvantes da dieta. Achei super legal. A nossa proposta é que você exercite a criatividade também. Isso mesmo. Em casa você pode misturar vários ingredientes. Então, até a receita a gente pode compartilhar desse que eu trouxe. Eu fiz um segundo que é com banana, morango e suco de maçã, que as crianças adoram esse picolé. Nossa, que delícia! Fica muito legal. Qual que é esse? É o mais rosinha. Esse aqui? Deixa eu pegar. Ou esse aqui? Esse de cal, mais rosinha. Isso. Esse eu vou experimentar, então, que tá uma delícia. Ih, eu vou pegar assim que tá bem mole, Cris. Então, ele é um picolé que ele fica bem docinho, porque foi usado como adoçante o suco de maçã. Então, ele é totalmente livre de açúcar. E eu tô vendo que você usou como forminha um copo de plástico. Isso. A ideia é trazer pra casa a praticidade. Você pode usar o copo de vidro, o copo de plástico. Se não tiver forminha de gelo, você pode utilizar o que você tiver de recipiente. Que legal. Adorei. Muito obrigada pela tua presença. As receitas já estão disponíveis na página do Olhares no Facebook. É só ir lá facebook.com.br barra programa Olhares. Tá ali a receita super fácil de fazer, super nutritiva. Muito legal com esse calor que tá fazendo. É uma ótima alternativa. Ajuda bastante, né? Ajuda a refrescar também, né? Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Agora a gente vai chamar uma reportagem que vai mostrar pra você que acabou a desculpa pra quem não vai aos lugares de bicicleta porque chega suado e não tem onde tomar banho. Pelo menos em Florianópolis, gente, está funcionando um estacionamento para bikes cheio de regalias. Vamos conhecer? Eduardo chega cedo. São 11 quilômetros do bairro estreito até o estacionamento que fica bem no centro. Basta guardar a bicicleta, pegar a toalha e ir pro chuveiro. Em menos de 15 minutos, ele está pronto para ir trabalhar. A gente chega com mais disposição ao trabalho, né? A gente, eu pego a paisagem da beira-mar continental, da beira-mar norte. Um dia maravilhoso, de vez em quando, né? Então, assim, às vezes até paro pra bater uma foto, que a paisagem de Florianópolis é muito bonita. Rodrigo também utiliza as facilidades do local. Ele deu um tempo para o uso do carro e para o estresse no trânsito. São 14 quilômetros para vir do bairro Campeche até aqui. Com mais 14 para voltar, já vale, claro, como prática diária de exercício. Com o passar do tempo, você vai se condicionando. Chega no final de semana que você vai encontrar a tua turma, fazer um trajeto mais longo, você já está mais bem preparado, né? E na volta, você trabalhou o dia inteiro, às vezes é um dia estressante, um dia corrido. Em vez de você pegar o carro e parar no trânsito, ficar sentado, como você ficou no escritório o dia inteiro, você está lá pedalando, fazendo exercício, vendo as coisas acontecerem. Eu acho bem melhor, assim, vir. Outra vantagem é saber que vai chegar no horário, mas ele alerta para um trecho do trajeto, onde a atenção deve ser maior. Ali na SC405, apesar de ter ciclovia, a gente percebe que a estrutura dela é muito frágil, entendeu? Tanto que tem pedaços já quebrando, ela é muito estreita para duas mãos de bicicleta, entendeu? Agora só falta o café e lá vão eles, cheios de disposição para mais um dia de trabalho. O local tem capacidade para guardar 120 bicicletas. No banheiro feminino, tem secador e chapinha à disposição. Funcionando há quatro meses, são cobradas diária ou mensalidade, onde os planos variam de R$ 99 a R$ 195. Hoje, são 24 clientes fixos. A grande maioria é quem busca a qualidade de vida. Quem quer melhorar a saúde, quer melhorar desempenho. economizar também, porque hoje a gente sabe que o alto custo de pegar um carro e vir trabalhar é muito pesado. E o tempo, né? Então, você ganha tempo. Às vezes nem ganha tempo, mas você ganha previsibilidade de chegada. Uma pesquisa realizada antes de abrir o local mostrou que existe espaço para iniciativas como esta. Começou a nascer essa ideia assim, conversando, percebendo a necessidade de um de outro, conversando com pessoas fora, criando essa necessidade, esse desejo, disponibilizando esse desejo para que as pessoas conseguissem pegar sua bicicleta, esquecer o trânsito e vir curtindo o visual que Floripa proporciona, né? Parabéns, Felipe, sucesso aí nessa iniciativa. O pessoal da TV está pedindo para você abrir logo uma filial aqui no bairro Pantanal, para que a gente também possa vir de bike para o trabalho, tá? Olha, chegou a hora da nossa interatividade. Quero saber se você já mandou a sua pergunta através do WhatsApp do Olhares. 48 9135 8063. 9135 8063. Aproveite a presença da geriatra Juliane Ferrari. Tudo bem? Seja bem-vinda. Juliane está aqui, vai bater um papo. Enquanto isso, você vai mandando sua pergunta, a gente vai ler no ar e ela vai responder. É uma consulta online, ao vivo aqui. Juliane, vamos falar um pouquinho dessa questão da terceira idade, da melhor idade, quem passou de 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando, mas é preciso estar preparado para chegar com saúde. É o que todo mundo fala, ah, eu quero envelhecer, mas quero chegar lá bem. Onde começa essa preocupação? Acho que o objetivo de todos nós é chegarmos na terceira idade com qualidade de vida. Acho que esse que é o principal objetivo, né? Realmente com o aumento do número de idosos, os próprios idosos estão buscando mais atividade física, eles querem realmente fazer um programa adequado para a sua situação, para as suas limitações muitas vezes, né? Porque realmente buscando um bem-estar físico, uma qualidade de vida, porque a atividade física a gente sabe que ajuda a retardar o envelhecimento. Quem pedir, ninguém pode, mas retardar o envelhecimento a gente consegue. Então esse é o primeiro ponto, a gente pode dizer, para chegar bem à terceira idade, primeira coisa, exercício físico. Atividade física é fundamental, fundamental para a gente alcançar esse objetivo. Como escolher, como eu vou saber qual atividade física é melhor para mim? Porque é um processo muito individual, né? É um processo individual, muito... Algumas pessoas vão ter algumas limitações, algumas dificuldades. A gente sabe que com o envelhecimento acontecem alterações naturais. Então algumas pessoas podem ter artrose, dor no joelho, dor na coluna. Então diminui a estatura. A gente tem perda de massa óssea, perda de massa muscular, aumento de gordura abdominal. Então realmente a gente tem que individualizar para cada paciente. E o que que no seu consultório, né? As pessoas chegam, você está notando uma diferença de comportamento? As pessoas que passaram de 60 anos têm maior consciência sobre a importância? Ah, com certeza. A gente vê com o aumento do número de idosos que realmente estão buscando cada vez mais atividade física. E realmente existe essa consciência, né? Assim como já ficou muito na moda o cigarro que sabe que não pode mais fumar. Que realmente a prática de atividade física ficou fundamental e as pessoas estão buscando sim. Juliane, eu vou te pedir licença. Eu vou aqui perto da nossa tela interativa para já ler então as perguntas que vão chegando. Uma pessoa que foi sedentária por toda a vida, iniciando yoga na terceira idade, tem chance de ser melhor em equilíbrio e qualidade de vida? Ela nunca praticou atividade física, mas chegou ali perto dos 60 e encontra um caminho no yoga. Vale? A atividade física, ela não tem hora para começar. Então, ela tem benefícios para todas as idades. Então, tanto bem-estar físico como mental. E realmente o yoga é uma das atividades que a gente recomenda. Então, com certeza vai melhorar a flexibilidade, equilíbrio, postura. Com certeza o yoga é uma ótima atividade. Essa pergunta foi providencial, porque a gente preparou uma reportagem justamente sobre os benefícios do yoga na terceira idade. Você costuma recomendar para os seus pacientes, Juliane? Recomendo. Recomendo? Então, a gente vai ver a reportagem. Olha só que bacana. O meu nome é Tetê Matias. Eu tenho 20 anos. A prática do yoga foi recomendação médica para auxiliar no tratamento de fortes dores de cabeça. Aí eu comecei e foi como tirar com a mão, assim. Passou a minha xaqueca. Foi uma coisa maravilhosa, assim. O próximo passo foi convencer o marido, Matias, de 76 anos, a participar. Ele não acreditava muito no yoga. Até fazia gozação comigo. Dizia, ah, que tu vai lá para dormir. Dizia, a gente relaxa, né? Ah, vocês vão lá para dormir. Vai ser difícil convencer esse homem. Mas eu acho que o problema da alimentação dele, da cirurgia, ele ficou dois meses no hospital, 40 dias sem levantar da cama. Então, acho que foi isso. Foi fundamental que eu que fiquei ali cuidando dele, né? Aí eu acho que ele passou a me ouvir melhor, né? Aí ele, quando ele ficou bom, ele aceitou o meu convite. O yoga veio me fazer muito bem após um acidente de trânsito e então... E aconselho o médico também, né? Que eu praticasse, continuasse praticando e tal, o exercício. E a prática virou rotina que fortalece corpo, mente e os laços de parceria entre o casal. Uma vez por semana, aqui estão eles. E na aula de hoje, teve uma aluna nova. Experimentei alguns exercícios. Os alongamentos combinam com o ritmo da respiração. Tudo é feito sem pressa, onde podemos experimentar o silêncio interior. E trabalhar também a consciência corporal. Quem pratica regularmente garante que os exercícios também estimulam os cuidados com alimentação, trazem vitalidade e um bem-estar generalizado. Acredito eu que se não fosse o yoga, eu não estaria desfrutando a saúde atual. Meus amigos de minha época, que não praticaram exercício nenhum, a maioria já se foram. E graças a Deus eu estou com 76, mas estou aí, estou bem. Estes benefícios também foram difundidos pelo precursor do yoga no Brasil, professor Hermógenes, que morreu no ano passado, aos 94 anos. Em depoimento para o documentário Eu Maior, ele falou sobre este estilo de vida. O ser humano não é um corpo. Ele possui o corpo, manobra com o corpo, cuida do corpo, mas ele não é o corpo. Então o yoga é um estilo de vida. E cultiva o corpo, mas cultiva também a mente, trabalha com as energias. Envelhecido, 89 anos. Eu continuo praticando yoga, mas sem trabalhar o corpo. É uma muito pobre concepção do yoga, como ginástica física. A professora Silvia realiza um trabalho diferenciado para alunos que já passaram dos 60 anos. Ela começou a praticar yoga desde a adolescência. Ela se encontrando com yoga aos 13 anos, ela passou a ter mais equilíbrio, mais tranquilidade, concentração inclusive nos estudos, na época ela estava acho que na sétima série. E ao longo do tempo, a professora Marilena, ao observar o perfil que ela apresentava, ela mesma encaminhou a Silvia para os estudos. O yoga foi tema do mestrado que Silvia concluiu na Universidade Federal de Santa Catarina com muitas entrevistas, aulas práticas e dados surpreendentes. Os depoimentos dos alunos foi algo que me tocou profundamente, as entrevistas. Tinha momentos que eu ficava emocionada de ouvir os relatos e o impacto da prática de yoga na vida dessas pessoas. Não só a nível físico, como eles relataram, mas também a nível afetivo, social, convivência em família, a questão da espiritualidade também, do fortalecimento de grupo, do apoio do grupo. Esta prática prepara para um envelhecimento mais saudável, com mais qualidade, já que a expectativa no Brasil vem aumentando. A gente vê a necessidade de incorporar práticas de saúde mesmo para idoso, focando a qualidade de vida do idoso e condições de autonomia. E eu acho que o yoga vem e contribui muito nesse sentido, porque a gente trabalha com alongamentos que são essenciais, exercícios de equilíbrio, de relaxamento, a meditação, a própria meditação vem e contribui muito com isso. Então eu acho que a gente precisa mesmo de mais políticas públicas, né, voltadas para incentivar esse estilo de vida saudável e a qualidade de vida para o idoso. Para estimular esta prática, nós terminamos a reportagem mostrando esta indiana que mora em Nova Iorque. Tal Portion Lynch foi reconhecida pelo Livro dos Recordes como a mais velha professora de yoga do mundo. Atualmente tem 97 anos e continua ensinando a prática para alunos de todas as idades. Uma das suas mais famosas frases é esta. Eu não acredito em idade, eu acredito em energia. Não permita que a idade defina o que você pode e não pode fazer. Acho que depois dessa você vai pensar, bem, olha, vou começar a praticar um exercício. Vou praticar uma atividade. Doutora Juliane, estímulo está dado, não está? A gente estava comentando no intervalo a importância da disciplina. Isso é fundamental em qualquer idade, aliás. Com certeza, em qualquer idade, acho que é importante a prática regular de atividade física. Não adianta também a pessoa fazer, ah, eu faço uma vez por semana. Então, no mínimo, são 150 minutos por semana, que é o preconizado para a gente fazer de atividade física. Ó, 150 minutos por semana, senão nem adianta reclamar que não está dando resultado. Tem mais uma pergunta chegando através do WhatsApp do Olhares. A questão da vida sexual, doutora Juliane. A prática de atividade física melhora a vida sexual mesmo, para quem já passou dos 60 anos? Melhora a prática de atividade física, tanto o yoga. Vai melhorar a circulação do sangue. Vai diminuir a necessidade de medicamentos. Vai prevenir doenças que acabam também interferindo na prática de atividade sexual. Então, é um ótimo estímulo mesmo para atividade sexual, atividade física. Eu posso dizer que o pouquinho que eu fiz ali durante a reportagem, a gente sente que mexe com regiões do corpo, principalmente a questão do alongamento, que geralmente está parada. E a gente sabe que se não exercita, se não utiliza, vai travando. A pessoa passa a descobrir melhor o seu próprio corpo, reconhecer as suas limitações também, flexibilidade, postura, equilíbrio. Porque a gente sabe que com o envelhecimento aumenta o risco de quedas, algumas doenças como a osteoporose podem aparecer. Então, com a prática de atividade física e yoga em particular, a gente tem aumento dessa flexibilidade. A gente tem aumento de melhora do equilíbrio, postura, exercícios de meditação, concentração. A pessoa vai, como eu já falei anteriormente, conhecer o seu próprio corpo. Porque são exercícios de baixo impacto. Isso que é o legal também, porque ele não traz grandes riscos, grandes consequências para a saúde do idoso. Claro que cada um, de repente, um tem que cuidar um pouquinho, né, nas posições, nos exercícios da prática da atividade, mas de maneira geral, é de baixo impacto e realmente traz só grandes benefícios. Tá bom. Quero agradecer muito a tua presença. Obrigada pelo convite. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Agradecer também você pela audiência no Olhares de hoje. Obrigada pela participação através do WhatsApp. Amanhã tem mais. Vamos tirar dúvidas, gente, sobre a nova ortografia. Já pode mandar pergunta pelo WhatsApp, tá? Uma professora de português vai nos dar dicas sobre gramática. Anota aí na sua agenda 4891358063. Vamos contar também, gente, uma história de um casal que vai percorrer a América do Sul a bordo de um motorhome. Você é nosso convidado, é nossa convidada para embarcar nessa viagem com a gente. Tem muito mais, você não pode perder. Estaremos te esperando a partir da uma da tarde. Continue ligado na banho de Santa Catarina. Vem aí o quadro divulgação. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.